e olha aqui ó a mandioca com o senhor que diz quase desmanchando aí ó essa aqui é uma daquelas que fica em chutinho em alguns lugares do Brasil chama de aipim os cantos macaxeira não dá homem força aí ó força força aí ó eita e aqui no meio dos cascais é só for feio ó cascais de construção olha só o tamanho disso aqui ó 50 centímetros aqui no meio dos cascais de construção que a gente tá construindo aqui ó tá quebrando tudo aqui ó ó ó ó eu achei eu volto aí ó procurando a terra mais macia e aí veja bem essa aqui ó foi plantada em pé pode ver ó em pé me parece que produz mais aí ó ó ele tá ela foi plantar em pézinho aqui ó cada juntinho aqui ó deu um aqui aqui deu três aqui ó aqui mais três aqui ó então em pé me parece que produz mais do que o deitado viu então agora em dia eu só vou plantar em pé a manívar você vai pegar cortar aqui nem vou cortar aqui ó certinho aqui ó aqui eu venho e planta assim em pé ó em pé é lógico não é essa aqui é uma melhor né então essa aqui deu bom essa parte aqui não é estraga não essa parte aqui é a parte que é dura não cozinha legal olha gente é tudo isso aqui foi só de um pé dá mais de oito quilos só de mandioca aqui se eu tivesse cinco mil pés de mandioca desse 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 aqui ou então até mil pés cem pés eu tenha cem pés dessa daqui ó eu já teria uns quase quinhentos quilos de mandioca dali para pegar um bom dinheiro tá quase oito reais o quilo né na feira bom então vale a pena plantar viu olha só então aqui ó foi no meio dos cascados de construção aqui ó eu fui feio deu essa e deu essa maravilha aqui ó olha só gente pra isso aqui ó isso aqui foi um pé de mandioca que eu plantei há um ano atrás essa manívar aqui chamamos de manívar esse aqui não é semente a manívar né então a gente guarda desde 96 porque um rapaz me deu aqui uma muda e essa mandioca é bem amarelinha é a maravilha aqui ó tá aqui ó de uma duas três quatro cinco seis sete oito nove nove e batatinha né e aqui ó é uma terra que a gente é uma terra que é cascalho terra que foi posto aqui ó então a gente fofou e fez aqui ó tem mais um pé aqui ó isso aqui porque eu não cuidei ó tá no mato aqui ó aí não deu tempo aqui nós tem mais uma deu muito chuchu aqui ó tem muito chuchu aqui nós vamos arrancar mais esse aqui ó aqui eu tava trabalhando e o mato cresce muito rápido ó mais chuchu aqui ó então esse pé chuchu aqui ó foi tudo aqui ó ó o monte de chuchu que deu aqui ó monte de chuchu aqui ó mais mas manívar com aquele pra baixo ali ó monte de chuchu que deu aqui ó então a gente tá carpindo aqui e vamos aí ó mais chuchu ali pra baixo ali ó e esse terreninho aqui é uma sobrinha do terreno ele termina ali com um metro e vai 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 subir nessa parte aqui ó do muro pra cá ali é minha casa e aqui nesse fundo todo o barranco que foi cavado ali a gente jogou pra cá vocês podem ver que a terra aqui é terra cascalhada aí ó olha aqui olha só terra aqui ó mas a gente fofou aqui e deu isso aqui ó eu vou replantar de novo aqui ó daqui um ano tem mais mandioca de novo aqui veja bem ó eu plantei deitado aqui ó ó ó ó o tamanho essa aqui deu só duas aí ó que ele deu só aqui na ponta ó vou guardar vou plantar outro lugar pra mim não perder essa mandioca aqui ó olha só como é que ficou a nossa mandioca ó minha esposa esqueceu um pouco no fogo rapidamente ela ficou bem molinha gente a mandioca tá beleza isso aqui com a costela fica uma maravilha essa mandioca eu ganhei umas mudas dela há uns 18 a 20 anos atrás eu venho plantando no que tal e sempre guardando aí a espécie dessa mandioca para não perder ela é bem amarelinha cozinha muito fácil olha só aqui ó presta atenção aqui ó presta atenção rapidamente isso aqui não é uma sopa isso é uma delícia porque ela desmancha tudo aí ó aqui ó é uma tipo de mandioca que ela fica um chutinha também ó olha ó olha que maravilha aqui ó que show de bola aí ó maravilha mesmo gente e minha esposa falou que quando tava tirando da casca ela ela a casa só tava sozinha e a mandioca fica aqui abrindo estralando e abrindo uma delícia agora eu vou saborear um forte abraço e até o próximo vídeo tchau se inscreve e seu like e compartilhe e olha aqui ó a mandioca que o senhor que diz quase desmanchando aí ó essa aqui é uma daquelas que fica em chutinho ó em alguns lugares do Brasil chama de IP ou se cantam a caixinha